Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar, ele abre a porta pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia Erra suas mãos, sua bênção chegou, comece a aclamar com muito fervor Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar, ele abre a porta pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia Erra suas mãos, sua bênção chegou, comece a aclamar com muito fervor 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 Com muito fervor